Vou ensinar para vocês um macete de como abrir garrafa com esse tipo de tampa, garrafa de vinho, que não usa a rolha tradicional. Todo mundo se mata para abrir fazendo força na parte de cima ou primeiro serrando a parte mais fraca da tampa. Mas tem um macete mais fácil. Usa uma mão para segurar a parte da garrafa e a outra mão você vai segurar nesta parte aqui. Esquece a parte de cima. Você apoia e gira como se fosse abrir a garrafa. Olha só que facilidade. A tampa solta na hora. Não sei se funciona com todas as marcas, mas as que eu tentei até agora sempre deu certo. Valeu pessoal.